Infelizmente um assalto está em andamento no Federal Deposit Bank em Los Angeles Sky5 trará novidades conforme esta situação se desenvolve Fala aí galera, beleza? L. Fernando Gaming pra mais um Gameplay galera Hoje é dia de trazer um Gameplay Infelizmente galera, eu tô meio enrolado aí, vocês sabem Consegui fazer essa Gameplay Aí eu falei, ah não, tava jogando, fazendo uns treinos aqui Como eu joguei bem, jogando de Auk A, é, Auk né, é isso E é isso aí, é um Gameplay aí sem comentários Eu vou deixar vocês aí assistindo Espero que vocês gostem, joguei bem nessa partida E é isso daí, espero que vocês gostem dessa Gameplay Vou ficando por aqui, não se esqueça aí de deixar aquele gostei Adicionar o vídeo a favorito, compartilhar Se inscrever no canal se você é novo no canal E é isso aí, seja muito bem-vindo Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos E valeu, falou, fui! Ui! Ui! Todas as unidades invadiram o local seguro Ei, kit médico! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Suspeitos em fuga, eles pegaram um pacote. Pagote no chão. Pagote no chão. Aqui tem um kit médico. Aqui tem um kit médico. Aqui tem um kit médico. Continuem aquirando. Jogando incendiária. Estou em cima de mim, perigo. Engajando suspeitos armados. Estou em cima de mim. O que é isso? Oficial no chão Avanou a granada O kit médico aqui? Eu tenho curativos para você Ele foi cumprido Eu acho que caiu Eu tenho que recarregar Vamos atrás da cabeça Kit médico para ocultar O kit médico para ocultar Pacote derrubado Joguei uma granada nele Por aqui, kit médico O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti